Oi garotas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Esse vai ser, provavelmente vai ser o último vídeo do ano, porque a gente já está aí, as festas estão chegando e não vou ter tempo para gravar vídeo, porque eu tenho que trabalhar e também coisa de casa para fazer. Então vamos lá. São mini comprinhas, coisas que eu fiz na semana passada, final da semana passada, vou mostrar para vocês. Então vamos por partes. Eu comprei um par de, porque aqui como está muito frio, eu tenho os pés sempre gelados, sempre congelados. Então eu comprei um par de botas, que aqui se chama, acho que é mamute, não estou errada. Porque essas botinhas aqui, eu já estou usando elas, eu uso praticamente o dia inteiro, tiro só para dormir, para tomar banho. Porque ela é forrada, está vendo? Forrada com uma espécie de pele, de carneiro. Então eu mantei meu pé quentinho, porque eu tenho os pés que se congelam nesse período. Então eu comprei um par dessas, eu já tinha comprado no ano passado, que eu usei até, até a coitada se desfazer, tá? Eu posso usar ela dobrada, eu posso usar ela, né? Normal, sem dobrar. Eu adoro, porque me deixa o meu pezinho quentinho, tá? Porque, gente, o pé, a gente quando congela, você não consegue andar, tá? Porque dói, dói muito. E eu vivo com os pés e as mãos congeladas, tá? Depois eu comprei, eu gosto muito de bota, tá? E, geralmente, eu compro sempre as botas de cano alto. Então esse ano eu falei, não, vou comprar de cano baixo, né? Vamos ver. Vamos experimentar. Então eu comprei, deixa eu amarrar aqui, para se não. Então eu comprei esse parzinho, comprei dois pares. Um deles é esse daqui, tá? Bom, porque a sola dele é de borracha, né? Tipo sola de caminhão, né? Acho que é assim que chama. E, como aqui o chão, por causa da neve, por causa do frio, o chão, ele forma uma placa de gelo. Então é difícil para a gente andar, tá? É como se você patinasse em uma pista de gelo, é igualzinho. Então isso aqui ajuda a caminhar um pouquinho, a não escorregar tanto, vamos dizer assim. Então eu comprei esse preto. E comprei esse daqui marronzinho, né? Que, segundo meu marido, só falta o cavalo agora. A bota de cowboy eu já tenho. Faltou só o cavalo. E é, né? Sola de borracha, né? Forradinho, colorido por dentro. Entendeu? Então agora falta só o cavalo, tá? Bota da cowboy eu já tenho. Então o próximo ano eu providencio o cavalo. Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte foi produtos para o cabelo. Como eu ainda tenho muita coisa aqui, eu comprei um que eu queria experimentar, porque estão fazendo tanta comercial na televisão. Então, eu fiquei curiosa e eu quis experimentar. Falei, vamos ver, estava em oferta, vamos comprar, para ver como que é. Se chama Keratinologia. Keratinologia. Este aqui. A marca é a Sansir, que no Brasil eu não consigo me lembrar como é que se chama. É uma marca muito comum, tá? Eu estou vendo o produto na frente, mas não me lembro o nome. E comprei para experimentar. O cheirinho dela é gostoso, tá? Bem cremosa, tá vendo? Bem consistente. Usei só uma vez. E, para falar a verdade para vocês, eu esperava muito mais. Eu acho que creme, quando é bom, você sente já na primeira vez que você usa, você já sabe se a coisa vai funcionar ou não vai. Usei uma vez, para falar a verdade, tá? Como a gente costuma dizer aqui, é muita fumaça para pouco churrasco. Não vi tudo isso. Vou usar ainda mais umas, para o final, lógico. Mas eu quero, assim, para uma opinião definitiva, eu quero usar ainda umas duas vezes. Mas, pelo momento, não é tudo aquilo que a gente escuta falar na televisão, tá? Que eles fazem muito comercial dessa linha aqui lá na televisão. Depois eu comprei um shampoo, que eu uso já há mais de um ano, uns dois anos, acho que eu uso. É uma marca americana, que se chama Mill Creek Botanicals. Esse daqui. Com o rosmarinho, tá? Eu gosto dela, porque ela não tem silicone, ela não tem sódio, ela não tem... Ela não faz espuma, porque é espuma que resseca muito o cabelo, tá? Então, desde a primeira vez que eu usei, eu já fiquei apaixonada por essa marca de shampoo. A minha tinha acabado. Tem o shampoo e tem o condicionador. Meu condicionador eu não tenho, porque eu uso bem pouquinho, tá? É uma marca americana. Eu paguei em torno a... Sem contar a entrega, eu paguei mais ou menos, acho que 12 euros. Tá? Mas acho que vale a pena, porque realmente é um produto guarda... Olha, eu vou dizer pra vocês, é um produto excelente. Tá? Fiquei muito, muito apaixonada. Desde a primeira vez. Tá? Shampoo à base de queratina. De qualitar, sim. Não tenho o que falar. Tá? Não tenho o que falar. Ingredientes naturais e orgânicos. Eu gosto muito disso, tá? Quanto menos coisa química a gente coloca no corpo, melhor é. Depois eu tinha comprado, há um tempo atrás, porque eu esqueci de falar pra vocês, que essa manteiga aqui... Essa daqui, que é a cereja japonesa, né? É cereja japonesa? É, cereja do Japão. Cereja do Japão. Tá aqui a manteiguinha, tem um cheiro isso aqui mesmo. Tem um cheiro, que é uma coisa de louco. Coisa de louco. Essa aqui, eu comprei... Antes aqui, a Epádova tinha essa marca, que é o Body Shop. Agora não tem mais. Fechou, abriram uma outra loja. E eu não consigo mais encontrar aqui na Epádova com essa marca. Tá? É uma marca inglesa, se eu não tô enganada. Deixa eu ver aqui. É, marca inglesa. Tá? E aqui não tem mais. Mas eu comprei, já tinha usado uma outra, que era de coco. Que era muito gostosa, assim. O cheirinho dela é muito bom. E eu só gosto de usar essas coisas, manteiga, essas coisas, assim, muito hidratante. Óleo, só no frio. Tá? No calor, eu não suporto nada. Nem hidratante, nada. Eu não suporto nada no couro. Então, eu tô usando isso daqui. Isso, sobretudo, minhas mãos, que estão super secas. Né? Por causa do vento gelado. Minha mão, como diz meu marido, tá parecendo pele de... De paquiderme. Né? Porque ela tá realmente tão... Tô muito seca que ela tá... Parece que ela tá rachando. E olha que eu dou creme o dia inteiro nas mãos. Eu tô sempre com luva. Mas adianta porque o vento é muito gelado, né? Então, a gente fica com a pele seca demais. Rosto, mão, corpo. Então, eu tô usando isso aqui pra dar uma... Uma melhoradinha. Mas o cheiro é... Não dá pra gente explicar como é que é cheiro, né? Tem que cheirar pra saber. Depois eu passei essa semana... Semana não, semana passada. Eu passei lá na Essence, tinha na loja que vende a Essence, né? Porque a Essence não é uma loja, é um stand somente. E o problema da Essence é que a gente não consegue encontrar os produtos... Nem sempre a gente consegue encontrar os produtos que a gente quer, tá? Muita coisa tá sempre lá, mas às vezes a coisa que você quer realmente, você nunca encontra. E dei sorte, né? Você tem que ir lá sempre, 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 até você achar o que você tá querendo. E eu dei sorte que eu achei três produtinhos que eu tava... Quer dizer, dois produtinhos, outros três que eu tava lá e eu comprei porque eu tinha gostado. Que são essas sombras de longa duração, tá? Eu comprei essa daqui que é a rosa. Stay all day. Aqui, gente, dá pra vocês verem... É um rosa meio... Rosa clarinho, um rosa antigo, né? Eu gostei da coloração dela porque é bem delicado. Tá vendo se dá pra vocês verem. É bem delicado. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a mão... Eu tava experimentando algumas sombras e... Eu tô com a mão toda pintada. Aqui, ó. Tá? É bem do jeitinho que eu gosto. Sem muita... Nada de muito colorido. Que dê assim... Eu gosto que dê uma luz. Tá? Sem exagerar. Comprei essa daqui que é a... 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 Número 9 que se chama Four Faves. Linda. Adorei. Adorei. Tanto tempo que eu tava atrás dessa sombra. Depois que eu comprei essa outra que é meio... Dourada. Marrom dourado. Não sei dizer pra vocês. Tá? Que essa daqui... Que é a número... Do... Que se chama Glammy Ghosts 2. Muito... Assim, ela puxa pro... Dourado. Assim, sabe o... Ouro antigo? É... Ouro antigo. Pra vocês verem. Ouro antigo. Isso é super... Muito bem... Eu passei bastante, tá? Pra mostrar pra vocês. Passei bastante. Mas assim, pra alguma luz... Do jeito que eu gosto. Sem... Sem exagerar, né? Sem ficar aquela coisa muito... Enxerguei porque eu não gosto. E já que eu tava ali, eu dando umas olhadinhas, eu comprei outras duas sombras. Eu comprei essas três aqui, né? Duas, não. Essas três. Essas três sombras. Comprei esse azul, que é o número 61. Que se chama Out of the Blue. Aqui eu vou abrir aqui pra vocês verem. Esse azulzinho aqui. Ela não é muito glitterada, não. Como parece no vídeo. Tá? Não é muito glitterada, não. É na medida certa. Como eu gosto. Sem... Sem brilho demais. Bem pigmentada. Essa. Depois eu comprei a cinza. Que é o número 34. Que se chama Love That Gray. Aqui eu vou abrir aqui pra vocês verem. Eu acho que eu não tinha nada de cinza. Ai, 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 ai. Aqui. Não tinha nada cinza. É um cinza pateado. Aqui, ó. Isso aqui. Cinza pateado. Gente, dá pra... Deixar. Que... Assim, já... Bem dedicado. E comprei esse daqui. Que se chama... Que é o número 3. Que se chama Starlight Essa aqui eu achei ela linda demais Ela é muito prateada Muito pra usar agora nas festas Deixa eu experimentar aqui Pra vocês verem Essa aqui ó Muito bonita Ela puxa assim um prateado Que puxa Bem de levinho pro azul Mas uma coisa assim bem Percebe que tem um toque de azul Muito bonita ela Bonita mesmo E assim olhei, gamei, tinha só ela Falei, não vou levar E já que eu tava lá Tinha saído a linha Daquele filme Simplesense Do filme Twilight Breakdown Parte 2 E eu tava lá Falei, deixa eu comprar Vou experimentar Então eu comprei esse esmalte aqui Ele é um assim meio roxo Com glitter Essa aqui que eu tô usando hoje Essa cor Ela parece bem escurona Ela parece mais preto Mas não é preto não Realmente é um roxo escuro Não sei de finicor Vou ser sincero com vocês Não sei de finicor Esse aqui E comprei também Só por curiosidade Eu tinha comprado Eu comprei o batom Né, o Twilight Breakdown Parte 2 também Comprei o batom Mas vou ser sincera pra vocês Tá Aqui amarelinho Meio dourado Mas Deixa eu mostrar aqui pra vocês É mais pra dar Talvez uma cor em cima De um outro batom Porque Quase não se vê Aqui ó Quase não se vê Tá vendo que ele é meio amarelado E dourado Pra você usar Não sei de cima de um outro batom Pode até ser Porque sozinho Dá assim Lembra o dourado Lembra 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 Mas vou ser sincera Não é Não é essa Não é essa maravilha não Depois eu comprei Coisa que eu nunca tinha achado E finalmente achei São dois lápis Comprei o verde Esse aqui É o número 32 Não, número 12 Que se chama Heavy Green Ele entra aí O verde Eu gosto demais do verde Muito, muito, muito Aqui ó Vou mostrar pra vocês Espera só um minutinho Um minutinho O que eu tô fazendo Com a mão esquerda Aqui ó O verde É a tonalidade de verde Que eu gosto demais Esse verde E comprei Esse outro aqui Que é o Número 16 Que se chama Coolest Chic Isso aqui Eu acho que é lilás Tá Eu acho que é lilás Pra vocês que tá parecendo azul Mas não é azul não É lilás Aqui ó Deixa eu passar aqui Pra vocês verem É meio lilás Meio roxo Aqui ó Não é azul Como pode parecer Tá Mas assim Escreve bem Escreve bem É de longa duração Realmente eu fiz a prova Nessa mão Já lavei a mão Umas três vezes E ainda tá aqui Depois eu tinha passado Andando lá pelo centro Saiu uma nova linha Da Eu acho que eu mostrei No último vídeo Falei assim muito superficialmente Saiu uma nova linha Da Maybelline Que é o Smoke Eyes Que são É o lápis Esse aqui é o azul marinho Ah se chama É o número Peraí Deixa eu ver É É É É Não sei Ah Smoke Navy É Smoke Navy Tá E azul marinho Que eu amo azul marinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ah como é difícil escrever com a mão esquerda Pra mim Vou ver aqui ó É azul marinho E na outra pontinha Tem a esponjinha Pra esfumar Então tem São quatro ou cinco cores Que é o azul marinho Acho que é azul marinho Lilás Marrom Preto Agora eu não lembro E junto São os dois rímens Que é o De Colossal Tem o preto Que é super preto E tem o marrom Tá Tanto que eles começaram a fazer O comercial na televisão Essa semana aqui Tá E eu já tinha visto isso Há dez dias atrás Então vi Gostei Porque Tô na fase do azul marinho Com vermelho Deu pra perceber Né Acho que é porque Tá tão cinza lá fora Que A gente precisa de uma De cores mais Mais fortes Ainda mais de brancos Pra Pra contrastar Esse O cinza Que tá lá Tá fora Né O tempo feio Aí dando uma voltinha Na Na Sifurá Tava dando uma olhada Né Eu peguei Eu comprei um Mini lápis Aqui eles chamam de Lápis anão Se eu não me engano Lápis anão Esse aqui também É o Aquais Também azul Deixa eu escrever aqui É um pouco mais Claro Não É um pouquinho Mais escuro Daquele de Maybelline Tá vendo Um pouquinho mais escuro Maybelline é aquele do lado Realmente não tem como Comparar Tá Um lápis da Essence Com o lápis da Sephora Tá Tá É muito É Esqueci a palavra Português É muito Não é mole É Escreve bem É macio É muito macio Tá Não tem comparação E Como a gente compra A gente compra o lápis E não usa todo Porque Se você usar um lápis inteiro Você tem que Usar muito Né Sobretudo Lápis colorido Então eu prefiro Comprar esses lápis Pequenininhos Tá Porque custa metade Do outro E dá pra usar Olha gente Aqui Esse lápisinho aqui Dá pra você usar Até Cansar Até enjoar E eu tinha comprado Esse da Nix Que eu tinha mostrado Pra vocês No meu vídeo anterior Que é o Eu queria experimentar Né Aqui na Itália Acho que não tem Nix Eu nunca achei Eu comprei Na Inglaterra E eu queria muito Experimentar Porque vocês falam Tanto desse lápis Que eu tinha que Né Eu tinha que experimentar Então eu comprei O branco Que é o É o 608 Cottage Cheese Queijo Cottage Vou prestar Mas aqui vocês já conhecem Eu gostei Agora eu quero comprar As outras cores Porque fiquei realmente Muito Muito satisfeita Né Muito Muito macio Né Pra base Assim de 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 Sombra Eu gostei demais Tá Da luz Que eu gosto Eu tinha falado Acho que Em dois vídeos anteriores Eu tinha falado Pra vocês De uma sombra Que agora É a última moda Lá nos Estados Unidos Que é a Blinkton Essa daqui Finalmente eu consegui Comprar ela Tá Não sei se dá pra vocês Verem Essa daqui É o Diamonds Diamantes e Pérolas É esse Esse branquinho aqui Linda De morrer Gente Melhor Linda de viver Né É Eu li Algumas resenhas Vi alguns vídeos Das pessoas falando Desse Dessa sombra Que ela dá Assim É Realmente A impressão De que Aquele efeito É um molhado Tá Que a gente vê Nas capas de revista Das modelos Das atrizes E Fiquei muito curiosa E que realmente Quise experimentar Tá Ela é muito Muito macia Deixa eu pegar aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Vendo Um brilho Que realmente Parece que ela é Molhada Deixa eu passar um pouco Aqui Não sei se dá pra vocês Verem Essa daqui Realmente Dá a impressão De que Que a sombra Dá aquele efeito Efeito molhado Eu tinha lido Também Falando dessa Dessa sombra Que a melhor Era a branca Tá Porque com a branca Você conseguia trabalhar Todas as outras cores E tem Acho que Eu acho que Umas dez cores Dez ou quinze cores Mas que a melhor Era a branca Porque as outras Não eram tão bem Pigmentadas E não Não tem aquele efeito Que você Que a gente espera Tá A menos foi isso Que eu li Nas resenhas Então curiosidade Eu comprei a branca Ainda não experimentei Porque demorou Quinze dias pra chegar Ela chegou Essa semana Eu ainda não usei Mas assim Um pouco que eu Experimentei Pra ver como é que era Eu fiquei assim Encantada Encantada realmente Com essa sombra Blinkton Então é a última moda Lá nos Estados Unidos Entre as stars De Hollywood Modelos E etc Então vamos experimentar E vamos ver como é que é Depois eu faço Uma Um vídeo Com ela Então garotas As minicomprinhas Foram essas Como eu falei Esse provavelmente É o último vídeo Do ano Então gostaria Assim de desejar Pra todas vocês Um Um Natal Muito feliz Muita alegria Junto com a família De vocês Marido Filho Pra quem tem Tá Mãe Pai Todo mundo junto Espero que seja o Natal Assim Com muita alegria Com muita paz Com muito divertimento Com muito sorriso Né Com muita comida Também Por que não Né Muito panetone Pra quem gosta Eu detesto panetone Então por favor Não me deem De presente panetone Porque eu detesto É E gostaria De desejar Também pra vocês Assim Um 2013 Muito 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 Assim Cheio de coisas Muito boas Que vocês possam Não realizar todos os sonhos Mas que vocês possam Começar a realizar os sonhos Né Alguns Ou que dê O primeiro chute Né O chute inicial Pra ele Pra realização De algum sonho De algum grande sonho Espero que vocês Fiquem com Deus Que 2013 Traga muita saúde Muita paz Muita Muita alegria Na vida de todas vocês Que não nos falte Nem trabalho Que não nos falte A saúde Que são as coisas principais Todo o resto Né Vem 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 junto Obrigada Por assim Pela companhia Que vocês me fizeram Nesse ano De 2012 Obrigada Pela amizade Tá Que eu fiz Com muitas De vocês Obrigada Pela confiança Que muitas Fizeram em mim Tá Dividindo Sonhos Dividindo Problemas Tá Agradeço de coração Pela confiança Vocês sabem Que podem contar Sempre comigo E É isso aí Que o 2013 Seja muito generoso Com todas nós Tá E espero 2013 Poder ir pra minha casa Aí no Brasil Quem sabe Encontrar algumas De vocês As que moram Em São Paulo Né Quem sabe Tá Então meninas Obrigada por tudo Fiquem com Deus Um Natal excelente E um ano novo 2013 Assim Extra Mais do que maravilhoso Tá Mega Super Maravilhoso É o que eu desejo Pra vocês Tá Beijo grande E Até o próximo ano Se Deus quiser Né Com mais makes Mais novidades E mais coisas Tá Beijo grande Obrigada por tudo Tchau garotos Até a próxima